Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde e Quanto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Saúde e Quanto, nosso programa semanal, onde eu respondo uma pergunta. Se você tiver uma pergunta interessante, lembre de deixar aí nos comentários. Lembre também de curtir o vídeo, compartilhar. A gente, aqui toda semana, você tem disponível conteúdos de qualidade. Você pode dar uma passeada aí no meu canal. Nós temos em torno de mil vídeos disponíveis com conteúdos voltados para o seu empoderamento, para despertar em você o seu autoconhecimento e o seu poder pessoal. A pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante. É a pergunta do Igor Quântico. Ele diz assim, Olá, professor. Uma pergunta. Um vírus é um agente infeccioso, mas também é um ser vivo, igual a nós. Se o sentido do mundo e todas as criaturas é amar, por que eles fazem o contrário? É muito interessante essa pergunta, Igor. Eu gostei muito. Porque o que acontece? Nós criamos a cultura da agressão aos micróbios, aos vírus, às bactérias. E desde a descoberta da teoria do Pasteur, que é um médico que chegou a ganhar prêmio Nobel, ele levantou a hipótese da teoria do germe. Então, quando começaram a ser descobertos os germes, os micróbios, o Pasteur disse, olha, o problema do mundo das doenças é os germes. A gente tem que combater os germes. E na época tinha um outro médico muito famoso, hoje muito reconhecido, chamado Claude Bernard, na França, que dizia, Pasteur, você está errado. O problema não são os germes. Os germes estão aí. Tem pessoas que adoecem no mesmo ambiente, tem pessoas que não adoecem. Por que as pessoas não adoecem? Ele dizia, é o terreno biológico, ou seja, é o ambiente interno que o germe encontra que faz as pessoas adoecer. Não é que o germe é o causador direto da doença, porque tem pessoas que simplesmente não adoecem. E aí, a indústria farmacêutica se pegou na tese de Pasteur. E aí foram criados os antibióticos, e essa parafernália toda, onde as pessoas têm medo de vírus, tomam vacinas, deviam tomar antibiótico para qualquer coisa, incluindo o problema de garganta, que é um problema viral, que antibiótico não serve, né? Eu sei disso porque eu fiz isso muito tempo, até descobri que isso era uma balela e que estava só estragando o meu sistema imunológico e maltratando a minha flora intestinal, a microbiota intestinal. Então, o que acontece, Igor, é que o Claude Bernard estava certo. E o Pasteur, no seu leito de morte, ele volta atrás e diz, os micróbios não são nada, o terreno biológico é que é tudo. E o que é o terreno biológico? O terreno biológico é exatamente o ambiente que o micróbio encontra. Por que é que uma pessoa adoece de gripe, ou pega uma bactéria, ou alguma coisa? Porque ela está com o seu sistema imunológico fraco. Nós temos 60% das bactérias que habitam o nosso corpo, elas só fazem o bem para a gente. 40% das bactérias, elas podem fazer o bem ou podem fazer o mal. Eu costumo dizer que elas fazem sempre o bem. Por quê? Porque quando você descuida de você, não se alimenta direito, está num processo estressante, se alimenta muito mal, ou seja, não se cuida. Naturalmente, pensamentos tóxicos, todos os dias, pensando em negatividade, pensando em problema. O que é que vai acontecer? Fatalmente, você vai fragilizar as suas defesas. Pensamentos negativos, você ficar na frente da televisão vendo notícia ruim, o tempo todo fazendo crítica, fazendo fofoca. Ou seja, entrando no campo da negatividade, isso faz com que o seu sistema imunológico caia. Isso é comprovado cientificamente. Tudo que eu falo aqui tem embasamento científico. Compromete o seu sistema endócrino. Aqui, endócrino, compromete o seu sistema nervoso. Então, o que acontece? Você com um sistema nervoso fraco, aí você abre um espaço para o vírus. Então, o vírus, a bactéria, o fungo, eles funcionam como denunciadores de um estado seu, de pouco cuidado. Ou seja, alguma área da sua vida, ou várias áreas da sua vida, estão comprometidas. Você precisa olhar para isso. Eu tenho hoje, eu posso falar isso, digamos assim, a partir da minha própria experiência, porque eu tomei medicamento desde criança, durante muito tempo, adolescente até o início da fase adulta, e eu deixei de tomar meus medicamentos. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, me trato com as medicinas naturais, e uso a inteligência do meu próprio corpo. Quando eu sinto o meu sistema imunológico fragilizado de alguma forma, eu vou me cuidar, eu vou caminhar mais, eu vou tomar banho de sol, eu vou melhorar a minha alimentação, ou seja, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer alguma atividade energética, um reiki, ou seja, eu vou meditar mais, ou seja, eu vou me cuidar. Porque a doença, quando aparece, quando o vírus aparece, se você está tendo algum problema de saúde viral, ou bacteriológico, é o seu corpo denunciando que você está abrindo a sua guarda. Então o vírus, nesse sentido, ele está fazendo bem porque ele está nos avisando. Porque se você continuar nesse descuido, você daqui a pouco vai exatamente atrair situações talvez mais graves para você, de adoecimento. E aí o problema está na lógica que as pessoas usam, que é a lógica alopática. Quando você tem um vírus ou uma bactéria e simplesmente você vai combater sem mudar o seu estilo de vida, a tendência é que você fique a vida toda doente. Foi isso que aconteceu comigo durante muito tempo, porque eu não tinha essa compreensão. Quando caiu a ficha, eu descobri a homeopatia, descobri as medicinas naturais e descobri o poder de autocura que todo o seu humano traz dentro de si. E aí você precisa exercitar o cuidado. Hoje eu digo que o meu estilo de vida é o meu plano de saúde, porque eu comecei a entender que eu preciso cuidar de mim no nível físico, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. Se você faz isso, você vai começar a colaborar com o seu corpo. E colaboração com o seu corpo significa fortalecer o seu sistema imunológico, alcalinizar o seu sangue, porque um sangue alcalino, dificilmente vírus e bactérias sobrevivem no ambiente alcalino. As bactérias se desenvolvem em ambiente ácido. Então comer alimentos, mais alimentos, ao invés de produtos alimentícios, comer mais alimentos vivos para aumentar o número de fibras, ou seja, aumentar o número de verduras, de frutas na sua alimentação, comer probióticos, que são exatamente esses seres vivos como bactérias do bem, que você encontra em iogurte. Agora, iogurte natural, o que é fia, então você tem a kombucha, tantas coisas desse tipo, e comer mais fibra, comer mais alimento do que coisa que está dentro de caixa, que está dentro de saco, dentro de lata, entendeu? Então é exatamente isso. Quando você está se descuidando, o vírus aparece. Então ele, de certa forma, está aí para denunciar está aparecendo na nossa vida como um denunciador de que a gente precisa se cuidar mais. Então no nível mais profundo, vírus e bactérias são nossos amigos, porque mesmo quando eles nos atacam, eles só nos atacam porque nós nos permitimos. E se nós nos permitimos, nós não estamos nos cuidando bem e eles estão exatamente atuando aí como denunciadores do estado que nós nos encontramos para que a gente possa se cuidar melhor, não só tomar um remédio, mas ver a causa, por que é que o vírus está lhe atacando, por que o seu terreno biológico ficou fraco. Então tendo essa compreensão, a gente dá um salto quântico aí e cuida da saúde. Você pode ter, como eu tenho essa experiência de mais de 30 anos sem tomar medicamentos, porque eu baixei o download de um programa voltado para a saúde e não voltado para a doença. Se gostou, deixe aí o seu like, compartilhe o seu vídeo, clica aí nesse sininho que tem do lado esquerdo do vídeo, porque aí você, toda vez que chegar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Nós temos mais de um vídeo semanal e sempre que tiver alguma notícia nova, a gente está compartilhando aí sempre conteúdos de qualidade voltado para contribuir com a sua jornada, com a sua jornada pela existência. E também a novidade é que eu estou presenteando as pessoas do meu canal com o meu novo e-book, Oração Quântica, Aprenda a Fazer Oração Quântica e Meditar. Então em algum lugar aí dessa página, a nossa equipe vai colocar na descrição um link para que você possa baixar gratuitamente e possa usufruir de um conteúdo baseado nos escritos descobertos no Mar Morto, atribuídos ao profeta Isaías, é o chamado Código de Isaías, que tem lá uma descrição de como é a forma adequada, a forma correta de orar para que você se conecte através do sentimento aquilo que você quer manifestar e construir um roteiro prático para que você possa usufruir e depois compartilhar a sua experiência. Um grande abraço, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo na próxima Chega de Saúde. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.